Esse é o Ancapsul e nós vamos falar do retorno do Brasil para a URSSAL, quer dizer, a UNASUL, que é a União das Nações Sul-Americanas e coisa e tal, é basicamente a URSSAL, tá? Vamos entender esse assunto aqui. Essa notícia foi sugerida por Peter, é um viking, sunguinha suada no calabouço do Haddad e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, infelizmente o mundo está tendo neste momento um retorno para a esquerda, né? A Argentina, que foi onde a UNASUL surgiu, na verdade, lá com o Kirchner, lá em 2008, foi o Kirchner que fundou a UNASUL essa ideia idiota de que não, nós pobres aqui, nós vamos juntar e vamos fazer uma união que vai ser mais forte que a OTAN e que a comunidade europeia e que essas coisas todas, temos que nos unir, que unidos nós somos fortes. Para com isso, só tem país quebrado nesse troço, isso não vai fazer diferença nenhuma. Ao contrário, vai se gastar um monte de energia em acordos que não vão levar a nada, vai se gerar um monte de impedimentos para acordos que realmente poderiam importar alguma coisa com países que têm dinheiro, enfim, é o mesmo ranço de anti-americanismo de sempre, né? Criaram essa UNASUL lá em 2008, daí, na época, todos os países da América do Sul eram todos vermelhos, todo mundo da esquerda, começou a mudar isso com o passar do tempo, né? Os países começaram a sair. A própria Argentina saiu primeiro com o Macri, depois o Brasil saiu com o Bolsonaro em 2019, e no final das contas ficou aí Bolívia, Colômbia, ficaram os países ecos aí nessa UNASUL e coisa e tal. E adivinha, adivinha tudo que a UNASUL produziu nesse tempo todo que ela existiu e coisa e tal foi exatamente nada, nada, exatamente nada. Nenhuma mudança, nenhuma lei, nenhum acordo, nada foi gerado pela UNASUL. Ela é apenas um receptáculo do anti-americanismo, né? Daquele negócio de dizer que não podemos nos submeter aos americanos, então temos que fazer a nossa união aqui, porque se a gente juntar esse monte de paizinho, merda, tudo quebrado aqui, a gente vai conseguir bater nos Estados Unidos, que é uma idiotice completa, né? Enfim, o Lula voltou com o Brasil para a UNASUL, infelizmente, e sim, isso é ruim. Muita gente pode pensar assim, ah, mas não faz diferença, é mais um acordo para tentar fazer livre comércio e coisa e tal. Sim, isso faz diferença. Por quê? Porque esse tipo de acordo aqui não gera nada de útil, mas gera presilhas, gera limitações. O Brasil, por exemplo, o Mercosul é um grande problema para o Brasil hoje em dia. Por quê? Porque o Brasil poderia fazer acordos bilaterais com outros países para importar coisas, vender coisas, no entanto, os outros países do Mercosul não permitem, porque o Mercosul tem um negócio lá de tarifa externa comum, então você fica preso ao Mercosul e não consegue negociar nada, né? O Uruguai e o Paraguai estão pior ainda nesse aspecto, porque como eles estão com governos de direita, governos que querem realmente negociar acordos de livre comércio mais amplos, eles ficam presos ao Mercosul. E o que adianta o Mercosul? O que ajudou o Mercosul? Não ajuda nada. É um peso enorme. Por quê? Porque é um bloco feito por países pobres que têm economias redundantes, né? Se você tivesse economia complementar, se as coisas que o Brasil produz fossem úteis na Argentina e o que a Argentina produz fosse útil no Brasil, beleza, você tem um negócio excelente, porque você tem a complementação ali, né? O que acontece na Europa, por exemplo, você tem países mais industrializados, países mais rurais e coisa e tal, você tem um intercâmbio, grande de tecnologias ali, então os países são complementares. Nesse caso, uma associação econômica faz todo sentido. Um vai produzir mais de uma coisa, consegue vender para o outro mais barato e coisa e tal. O Brasil não é isso. Tanto o Brasil, quanto a Argentina, quanto o Uruguai, quanto o Paraguai, são países com baixa industrialização, com alto agronegócio, o agronegócio é o mais relevante em todos eles, então fica um competindo com o outro. Acaba que não ajuda em nada o Mercosul, né? Ao final, né? Enfim, a Unasul é tentar expandir o Mercosul. Seria uma visão maior do Mercosul, que incluiria integração também política, né? É, que eles querem fazer isso, a gente sabe que eles querem, né? Bom, a Argentina voltou também e tá aqui, ó, a explicação do pessoal da esquerda. Esse canal aqui é um negócio totalmente de esquerda. Brasil retorna à Unasul após quatro anos de diplomacia, de total subordinação aos Estados Unidos, né? Chega a ser engraçado isso. É o que eu falo. Na verdade, esse tipo de bloco, como a Unasul, que na verdade é parodiada por aí com a URSAL, né? O que é a URSAL? A URSAL é uma piada, ela não existe, tá? Mas é justamente a representação desse tipo de coisa. Esses grupinhos de países socialistas que acham que vão fundar a União das Repúblicas Socialistas da América Latina, né? Que é a URSAL, né? Ou seja, eles acham que isso é uma coisa que não, que vamos fazer frente aos Estados Unidos. Não, meu amigo, isso não faz diferença nenhuma. O Brasil é irrelevante do ponto de vista econômico. O agronegócio brasileiro pode ter até algum peso, mas na verdade é facilmente substituível pelo próprio Estados Unidos. Os Estados Unidos adoram quando o Brasil entra nessas coisas aqui. Vocês podem estar achando que não, que os Estados Unidos estão muito chateados, porque o Brasil agora entrou na URSAL e agora vai ficar mais difícil de vender coisa e vai ter um monte de acordo que dificulta a exportação e coisa e tal. Os Estados Unidos é ótimo. Eles são os nossos grandes competidores. Eles também têm uma agricultura muito forte, muito mais forte do que a nossa, inclusive. E com isso vão conseguir muito mais mercado onde interessa, em países que têm realmente dinheiro pra comprar coisa. E nesse meio tempo a gente fica aqui com essa brincadeira de ai não, não podemos ser subordinados aos Estados Unidos, temos que criar a URSAL, vamos fazer a União das Repúblicas Socialistas da América Latina e coisa e tal. Uma besteira sem tamanho. E de novo, é aquilo que eu falei, não é que seja uma besteira que não faça diferença. É o mesmo caso do BRICS. O BRICS também é uma besteira desse tipo, anti-americano, que propõe, não, vamos fazer uma união de Rússia, China e coisa e tal, que na verdade hoje em dia seria aceitar a subordinação da China, porque a verdade é que Rússia não tem mais relevância econômica nenhuma. O resto da galera, Brasil, Índia, África do Sul e coisa e tal, não tem relevância nenhuma. Mas o pior é quando você vê quais são esses acordos, o que é a UNASUR exatamente, que tipo de acordo que tem, tem livre comércio, tem alguma coisa pra melhorar? Não, não tem nada. É só brigar com os Estados Unidos, é só proibir as pessoas de negociarem com os Estados Unidos. É uma coisa que não tem lógica, não ajuda em nada o Brasil. A mesma coisa o BRICS. O BRICS também não serve pra porcaria nenhuma, é só um atraso de vida. Você vai ver lá, o BRICS tem algum acordo pra ter alguma vantagem pro Brasil? Não, não tem nada. Ao invés de fazer negócio com os Estados Unidos, que tem dinheiro e é um país livre, é um país que tem pluralidade política, que tem a liberdade como princípio, você vai fazer negócio com a China, que é o único país desse grupo que tem dinheiro, o resto não tem grana, Rússia, Índia, África do Sul, não importam. Vai fazer com a China, a China tem dinheiro também, mas é uma ditadura. Então, no final das contas, você sempre vai se ferrar nessa história. Não tem nada de positivo para o povo brasileiro, só pros políticos. Lógico, o político dá um jeito de ganhar o dele por fora aí nessa história. É só pra isso que serve essa besteira, né? Pois bem, é isso daí. O Brasil voltou pra URSAL. Que triste. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.